Eita, tomou um pastel do Gugu, né? Senhoras e senhores, vocês pediram e nós estamos aqui pra fazer um vale a pena ver direito especial do Power Couple porque essa época do ano eu estava tranquilo na minha casa. Eu não queria mais saber ir trabalhar. Estava esperando a fazenda, deixando a minha barba ficar cada vez mais cheia de graminosas brancas. Minhozinho estava de férias, o meu taco de beisebol estava com uma espuminha sendo usado de boom na hora da venenosa pra aquela cobra falar. Minhozinho cortou as unhas do pé pela primeira vez em cinco anos. A gente trabalhava tanto que o Minhozinho não podia cortar a unha do pé. Essa era a nossa realidade. Agora nós estamos descansados, mas é que nem o bate-sinal. Deu um perigo aí, rolou um reality show, os caras... Joga o sinal lá pra cima. A gente já tem que acordar e vir correndo fazer a valer a pena ver direito porque é isso que vocês querem. Power Couple é um programa importante. É o único reality show... Quer dizer, existem muitos programas de TV que mostram a briga de casal. Mas o único que mostra a briga de casal com gasal é o Power Couple. E nós vamos mostrar hoje a melhor cena já feita na história de qualquer reality show. E eu não minto. Eu não estou mentindo. Se você não rir, meu amigo, quando eu vi na minha casa essa cena, eu queria me enfiar embaixo do sofá. Eu fiquei com um desespero interno gigantesco. E a gente vai analisar essa cena aqui, mostrando o que você não viu. Não vale a pena ver direito especial, Power Couple. Fazia tempo que eu não falava isso, né? Tinha até que preparar, né, meuzinho? Senhoras e senhores! Chegamos! Tudo começou num dia calmo. Estavam todos lá dentro fazendo o que eles fazem. Nada, né? Até que juntou o Lucas Salles com a Debbie. A Debbie dos Trapalhões. E olha só, é a melhor dupla que poderia acontecer num reality show, cara. Juro por Deus. Solta o que eles fazem. Ouve a Debbie, ó. Vamos bolar um susto pra começar a dar susto na hora. Ótimo, 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 ótimo. Pausa! A Debbie chegou e falou, vamos bolar um susto. Quem que fala vamos bolar um susto na vida real? Só pessoas que viveram com o Didi Mocó. E não é verdade ninguém. Eu nunca cheguei pra alguém e falei, ô, vamos bolar um susto. Eu não sou um cebolinha. Quem que fala isso na vida real? Mas o Lucas, ele funciona na mesma frequência dela. Quer dizer, volta aí. Olha quanto tempo ele demorou pra concordar com a ideia dela. Ah, que susto pra começar a dar susto na hora. Um, dois, 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 dois. Dois segundos ele, ótimo, 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 ótimo. Pausa. Demorou dois segundos ele, ótimo, ótimo, ótimo. E aí a mente do Lucas é tão acelerada, mas tão acelerada. Esse menino vem do CQC. Ele ainda tá, ele é adolescente. Olha o Lucas, meuzinho. O Lucas, ele é um adolescente em formação. Ele tem uns 38 anos, mas ele tem aquele ar meio ferrugem, assim. Ele parece que ele ainda está, parece que é o bigodinho. O bigodinho tá nascendo, parece que a voz dele vai dar uma falhada. Quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu tinha tetinhas. Isso acontece na fase de crescimento. Ele é o próprio Denis o Pimentinha. Tá até com a roupa do Denis o Pimentinha. Tá igual, mostra aí. Tem tudo a ver, meuzinho. Agora eles vão pregar uma peça no Sr. Wilson. Lembra do Sr. Wilson, do Denis o Pimentinha? Com o ajudante do Nidimocó. Esse é o mundo da infância véia. Não é que são tudo véio hoje, mas é a infância crescida. É a infância dos anos 80, em carne e osso de gente, de seres humanos. E aí, a mente dele, adolescente, é tão acelerada. Porque é aquela coisa de hormônio, né? Peitinho, começa a nascer pelo, o homem não para a cabeça, né? Olha quanto tempo ele demora pra ter a ideia. Solta. Já tem ideia, meu irmão. Vamos pensar. Vamos pensar. Já sei, já sei, já sei. Já sei, já sei. Ele já sabe o que vai fazer. Já sei, já sei, já sei o que a gente pode fazer. Falei, vamos fazer uma brincadeira fingindo que tem um recado importante, que tem uma missão pra alguém fazer uma coisa na casa. Pausa. Não parece uma criança num acampamento, né? Loirinho, meio rechofundinho, assim. Ih, meu filho, vou pegar uma peça. Solta. Eu dei vontade de apertar a bochecha dele. Quer dizer, você embora recebeu o poder. Olha ele ensaiando. Eu não tenho o que fazer, o tempo tem que passar. Ouve. E eu encaro, assim, pelo menos na minha vida. É melhor a hora passar a gente rindo do que passar falando besteira e pensando besteira. Pausa. É melhor a gente passar a vida rindo do que pensando besteira. Isso é a cabeça de uma criança que cresceu entre estúdios de televisão. Saia de um estúdio ouvindo que ia ter um arco-íris de energia. Aí entrava no outro falando, vamos sorrir e cantar. Aí entrava no outro, tava os caras falando assim, aê, casa sem comigo aqui, piscito. E vamos pegar o Zacarias. Aí no fim do ano, hoje é o novo dia. Essa pessoa nas perturbada pro resto da vida. Essa frase é uma frase de quem acredita que o mundo da televisão é real. E aí eu fico com um pouquinho de dó. Porque caiu no Power Couple, né? Power Couple é tipo um choque. Um choque na carcaça de realidade. Sabe por quê, meuzinho? Porque no Power Couple, o Power quebra. Foi um bom slogan esse, né? O Power quebra. O Power quebra. Vocês entenderam? O que o pau quebra. O Power quebra. Vocês demoraram pra entender, né? Ah, Gugu. Depois eu dou o tag aí da minha conta, você deposita pra mim esse... O valor desse... Como chama isso? Esse bordão que nós criamos pra você. Certo, Augustô? Aceita em milhas também, tá? Tá sempre lá em Orlando agora, Augustão, né? Orlando dá muita milha, né, meuzinho? Não é que nem nós. Nós fazemos uns voinho nacional. Pinga aqui, pinga ali. Quando eu vou ver as milhas, não dá milha nenhuma, gente. Eu quero milha do Gugu. Aí, Gugu, eu quero só as milhas, hein, mano? Se eu tenho família grande, se viajar... Gente, o Gugu tá tão relaxado. Ele tá de buenas. Vocês sabem o que ele faz nos intervalos do Power Couple? Eu vi no Instagram dele, no Stories. Vê se esse cara tá preocupado com o boleto. Mostra o que ele faz. Essa calopsita adora que sopre as asas dela. Quer ver? É muita preocupação com o dia de amanhã, né, meuzinho? Tá ligado? Tem que fazer o boletão dividido em 24. Tá ali, cantarolando com o canário. A vida é boa demais. Voltamos pra Debbie. Também... O Lucas tá crescendo agora. Essa aqui nunca cresceu. Ela vai ser pra sempre menininha do Nelí Piscite. E solta com frases de televisão. Solta besteira e pensando besteira. A gente quer pegar uma cança na Bésia. É, a gente quer... Pausa, olha isso. O que ele tá fazendo aqui? Fazer o Chegue-Negg aqui. Ele está tamborilando lá no joelho do cara. E tão empolgado que ele tá, ele tamborila. Mas isso nem chamou tanto a minha atenção. O que mais chamou a minha atenção é a cara da Debbie. Vê se ela é ou não é a escada dos trapalhões. Mas quem fica no sofá assim... Ela incorporou o Dedé Santana pra vida inteira. Deve ser demais, Sepi. Ela tem filho já. Tem bastante filho, é. Eu achei que ela não tinha idade pra isso. Eu olho pra Debbie. É que nem o Yudi. É assim que eu vejo o Yudi, não é verdade, meuzinho? Pra sempre uma criança. A Debbie é outra criança pra sempre. E ser a Debbie que vive assim. Olha como ele fala pro Daniel a ideia do Eliezer. Solta. A gente quer pregar uma peça no Eliezer. Pausa. A gente quer pregar uma peça no Eliezer. De novo. Eu achava que essas frases não existiam. Quem fala? Juro, fala. Quando você fala que a Debbie você fala assim. Eu vou pregar uma peça. Parece filme da sessão da tarde. Ei, vamos pregar uma peça nesses tiras. Vai ser da pesada, cara. Não é ninguém fala assim. Mas aí você começa a ver que as pessoas falam de verdade. E a segunda frase que a gente ouve só nesses cinco minutos. Que são completamente inimagináveis de se ouvir na vida real. Mas isso mostra que os seres humanos que estão dentro do Power Couple não são normais. Não são. Ele quer pregar uma peça e parecem duas crianças impedir pro pai brincar. Não parece? Até ali no sofá. Pai, vamos fazer ali uma brincadeira. Vamos ver a reação do pai. Solta. Você chama ele até a Sweet Power. Que vai ter um aviso. Não é a Sweet Power. Porque ela tava dormindo. A gente acordou. O Daniel falou. Daniel, vamos brincar. A gente precisa de você. Porque a brincadeira vai ser dentro da Sweet Power. Não vai cair de mim. Cara, não vai, cara. Vamos tentar. Vai ser legal mesmo. Pausa. O Daniel, como pai, como um adulto que ele é, lidando com esses dois adolescentes de puberdade, chega e fala. Ele não vai cair nessa. É óbvio que ele não vai cair nessa. Quem vai cair nessa? Porque na verdade ele tá querendo falar. Não existe alguém que seja tão mané pra cair num negócio como esse. Spoiler! Daniel, você está errado, meu amigo. Você está errado. E a gente vai mostrar que foi maravilhoso. Essa ideia do Lucas foi a melhor ideia da história de qualquer reality show. Solta. Olha o que vai acontecer. É o que a gente gosta. Ele vê treta, mano. Eu tentava ser legal. Treta, treta pura. Ele bota o chinelo que nem um pai aposentado e vai de... Pausa. Vai começar. Muito rápido. Calma. Vai começar agora. No susto. Antes do Eliezer entrar e a gente vê a peça que eles pregaram. O quão maravilhoso. O quão maravilhoso. É assim mesmo. Pra coroar a brincadeira, o Eliezer cair nela usando sunga vermelha. Porque de ouro, você tá ruim na vida, gente. Pode piorar se você tiver de sunga vermelha. Qualquer coisa. Se você tá andando na rua, tropeça, é ruim. As pessoas dão risada. Mas se você tiver de sunga vermelha, aí vai ser ainda pior. Se você tiver na balada, tomar um mega fora de uma menina na frente, todo mundo vai ser ruim. Mas se você tivesse usando só sunga vermelha, ia ser pior. Mas eu não sei o que passa na cabeça de um homem criado de realmente tirar da arara uma sunga vermelha e falar, vou levar para o caixa e gastar reais para comprar esta sunga vermelha. Deveria ser proibido fazer em primeiro sunga, já deveria ser proibido. Vermelha, mano, vocês estão brincando, gente? Tem que ser muito Eliezer, né? Não sei, não conheço outro, cara. A não ser que seja uniforme de bombeiro, salva-vidas. Talvez o Caetano Veloso, com uma sunga de crochê, meio vinho, meio vermelha, nos anos 70. Araçazo. Tem essas coisas, né? Vai ver o Eliezer, é um remanescente da Tropicália. E a gente que não tá percebendo. Caramba, foi profunda essa, né? Às vezes a minha cabeça vai pra um lugar que eu até me assusto, gente. Vamos lá, ó. Ele vai entrar. E a melhor cena do mundo é essa daqui. Olha isso aqui, solta. Pausa, calma, não, volta ali. Isso é muito bom, esses dois não existem, volta ali. Quando, mais uma vez, quando que na vida... Dá licença, meuzinho, com todo respeito. Mas quando duas pessoas se escondem atrás da parede, assim, ó. Uma atrás da outra, assim, ó. É filme ou não é cena de filme isso? Eles estão atrás de uma vinga, espremidos um do lado do ano. Eles foram feitos um pro outro. Eles têm a inocência dos anos 80 televisiva dentro deles. Solta. Olha lá, olha que moleque safado esse Lucas. Olha o que ele faz. Tem que ficar aqui. Atenção, Eliezer. Você venceu a prova do R7. O público votou e escolheu você para a missão da semana. Seu desafio é não falar sequer uma palavra até o final do dia. Boa sorte. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom porque acaba o recado, o Eliezer faz assim. Aí o Daniel faz. E eles têm um diálogo nítido. Dá para entender o que eles falam. Sem falar uma única palavra. Meu Eliezer, então entendeu? Fácil. Volta e vamos ver esse diálogo. Boa sorte. O que? Eu sei lá. Eu não vou poder falar. Não, nada. Por quê? Sei lá. Ué, eu também não sei. Não foi um diálogo exato perfeitamente? Dá para... Não, não, não. Estou errado. Estou errado. Quanto que? Falta isso aqui. Falta isso aqui. Eles usaram a cúpula do abajur para fazer a voz do Big Fone. Isso é muito MacGyver. É MacGyver reality show. Os caras só têm o que entender naquela casa. E eles fazem... Ah, eu tirei muito chapéu para isso. Isso foi maravilhoso. E aí o Eliezer, olha o que acontece com ele. Eu fiquei meio mal depois quando eu assisti. Porque o Eliezer pegou muito mal. Mas a gente vai analisar assim, imparcialmente. Vai, solta. Não tem como negar que isso foi bom, Eliezer. Desculpa, foi bom para caramba. O Eliezer não está falando. Olha lá. Falta, se tem um prank, se tem uma pegadinha que dá certo, o resultado é esse daqui. Seres humanos adultos ajoelhados no chão se abraçando. O Ivolanda fazia isso 50 vezes por dia, gente. É isso. Dá muito certo. A pegadinha é maravilhosa. Solta. O que foi, Eliezer? Opa, o Eliezer. O que é que eu ouvi? Ele não pode falar, Eliezer. Não pode falar? É. Por quê? É, são ordens... Falta, olha a cara dela, mano, ela vira... Ela ia rir, aí ela ia começar a rir, ela fez assim, ó... E aí ela virou e... Saiu rindo. E o Lucas deu mó bandeira. Porque olha como ele reage à própria notícia que ele perguntou. O Eliezer não pode falar? Por quê? Olha como ele reage... Ele entrega o ouro total. O Eliezer não sacou, solta. É, são ordens lá de dentro. O Eliezer não pode falar? Olha como ele está rindo. Cara, que... Que... Não pode falar. Vê se não está cheio de culpa essa risada. Porque está todo mundo assim, pô, o Eliezer não pode falar? Por que está acontecendo? E um cara está assim, o Eliezer não pode falar. Uhul. Não é? As pessoas não sabem ver as entrelinhas, gente. Solta. O Eliezer é mauzão. Cara, que... Que... Não pode falar nada? Nem gritar? Que pergunta é essa? Pausa. Que pergunta maravilhosa. Ele não pode falar nada? Nem gritar? Você vê como as pessoas trabalham em outra frequência lá dentro do reality. Não pode falar. Como é que vai gritar? Imagina. O cara só começa a gritar. O cara passa o dia gritando. Real. Surreal. Solta. E a cara do Eliezer, muito cabreira. Estou dormindo no sol. E o Eliezer chega pra mim e faz. Ouve. Pausa. Você vê porque que os casamentos acabam no Power Couple, né? A mulher. Eu estou dormindo. Aí o Eliezer me acorda pra falar. Que não pode falar. Então pra quem me acorda? Se eu acordo com a minha mulher e eu ainda tenho coisa pra falar. Já é um pesadelo. Já tenho que cuidar dos flores. Massagem no pé. Depende do que eu vou falar. Eu já tomo uma pele assim, ó. Do pé direto. Daquela que o cérebro faz. Imagina acordar a mulher pra falar que não vai falar. O Eliezer tem umas coisas que eu não consigo entender, mano. Solta. Aí ele mandando a mulher falar pra todo mundo. Fala pra todo mundo. O Eliezer não pode falar nada. Olha a cara do Chacabum. Por quê? Pausa. Eu queria tanto ter uma oportunidade na vida de viver com o Chacabum. Júlio, eu queria demais um dia entrar na cozinha da minha casa e encontrar ele sentado nessa posição. Eu queria tanto, né? Só que eu falei, aí, Chaca? Tá aí na minha casa aí, mano? Na cozinha? Agora, fato é, eu vou dar aqui as entrelinhas psicológicas dessa história. O Eliezer tá amando essa história até agora. Porque o Big Fone falou que ele foi escolhido pelo R7, não sei o que, não sei o que lá. Então ele tá tipo, cara, eu sou o cara agora. Eu vou ter que ficar sem falar, tá ligado? Eu tô acontecendo nesse reality, cara. Né? Então ele tá muito feliz até agora. Por isso que ele fala pra mulher, fala aí pra todo mundo aí que eu não posso falar. Mulher, anda. Eu não vou falar nada, eu não vou falar nada e vou ganhar um bagulho aí. Ganhar um carro do Gugu. Ganhar a milha do Gugu. Eu quero as milhas do Gugu. Aí, vocês vão ver que tem um tombo gigante dessa história. Mas, continua, solta. Não entendi nada, por quê? Tava dormindo de repente. Até amanhã? Calma, o camarada, o Eliezer, meuzinho, ele em cinco minutos já tá aprendendo todas as mães. Você vê, ele fez assim, ó. Aqui, ó. Quer dizer? Na verdade, ele errou, né? Porque se ele tinha que ficar mudo até amanhã, era só até amanhã. Ele fez até depois de amanhã. Que não era nem isso, era só até o final do dia. Ele tinha que fazer assim, ó. Né? Só até a hora de nanar. Mas não, ele já... Ele se auto-bullizou. Ele se auto-bullizou. Solta. Tem uma frase ótima, ó. Que isso, gente? Sério mesmo? O quê? É brincadeira dele. O quê, gente? Sério? Ai, que bom. Pausa, eu amo essa frase. A Paula falou, o Eliezer não pode falar? Como é que ela completou? Sério? Ai, que bom. Ai, que bom. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. A gente fez, ele tem 13 anos de idade. Não tô brincando. A gente fez, peguei o negócio. Volta, não. Volta. Gente, eu queria a Debbie. Eu vou mandar você embora, eu vou pegar a Debbie, juro. Olha como ela fica. Ela é o melhor mionzinho da vida. Qualquer coisa que eu nunca fazia, ela fica... Ela é uma mistura de Zacarias com bola do pânico, com mionzinho, com tudo. Olha, só rir, gente, solta. O Lucas muito empolgado, muito. Fez, peguei o negócio do abajur. Eu falei, Lucas, eu vou fazer alguma coisa. O público da Reset... Pausa, eu nunca vi ele tão feliz, desde que ele conseguiu tapar um buraco aqui numa subprefeitura aqui no interior de São Paulo, no CPC. Nunca vi ele tão feliz. Solta. O público da Reset botou, escolheu você para a missão da semana. Você não pode falar nada até o dia. Ai, eles contaram pra todo mundo. Não era uma coisa normal, realmente. Não era uma coisa... Isso não acontece com aqui, com ninguém na casa. Então, eu acredito porque ele acreditou, porque foi feito assim, tipo na hora, mas foi feito com muita veracidade. Pausa. Ele fala. Eu acredito e eu sei porque ele acreditou, porque foi feito com veracidade e não é por isso. Ele não sabe nada, Lucas, porque o Lucas é menino novato na televisão. Ele não sabe. O Eliezer participou do Big Brother. O Eliezer tem o Big Phone instalado dentro da neurologia dele, das sinapses entre o lado direito e esquerdo. No meio, tem o Big Phone, porque você participa de um Big Brother e você fica traumatizado. A Debbie acha que o arco de energia vai baixar até hoje. Eles acreditam que a vida é assim, na verdade. Tô falando sério. Seu patoré acha um velho sentado na praça, ele senta do lado e começa a conversar. Eu, se eu falo, senhoras e senhores, em qualquer lugar, eu automaticamente penso. Chegamos. Ou mesmo quando eu ouço outra pessoa falar. Eu falo, ele vai falar. Chegamos. Olha, isso fica dentro da gente. A gente não consegue nunca mais tirar. Imagina, então, dois Big Brother. Dois. Ele ouve vozes e é todo instante, gente. Eliezer, você não é burro não, mano. Não fica mal. Foi uma sacanagem. Foi boa. Foi engraçado. Mas foi uma sacanagem. Ele mexeu com o fato do Eliezer ter o Big Phone instalado dentro do cérebro dele. Só. Tem muita veracidade. É alguma coisa, alguma dinâmica que vão fazer com a gente. Ai, gente. Aí teve um... Olha o que que teve. Nessa hora a gente tá acreditando em tudo, né? Amor. Eles vão contar pro Eliezer. Olha aqui, velho. Ah, pegadinha. É primo mesmo. Eliezer ganhou, velho. Eles vão contar, vão fazer uma... Esse tipo de brincadeira que mexe com se a pessoa é inteligente ou não, se a pessoa é burra ou não. Tá pistola. Eu odeio esse tipo de brincadeira, porque esse tipo de brincadeira não é uma brincadeira saudável, é uma brincadeira cruel. Pausa, é uma brincadeira cruel. Ela nunca jogou porra do bó, essa aí. Essa aí nunca jogou aquele jogo de botar os dedos na mesa assim e ficar com a faca. Gente, jogo cruel. Pô, fizeram uma pegadinha com o Eliezer. Não tem que sofrer tanto, só tem que ficar sem falar. Mas a mulher dele tá pistola, a mulher dele quer. Ela falou assim, é isso que tá acontecendo, vamos causar. Porque as pessoas dentro do reality show, assim, ficam muito no marasmo. Acontece uma coisinha, eles falam, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos mostrar pro Brasil. O Brasil tá vendo, o Brasil tá vendo. Tá todo mundo pensando nisso agora. O Brasil tá vendo, vão ficar do nosso lado. Brincadeira cruel essa. Solta. É, ó. Entendeu? Eu não gosto que façam nem com os outros, quem dirá com o meu marido. Não é solto-falante nenhum. Foi o pessoal que colocou o baju ali pra falar. Pausa, ela tá contando pro Eliezer. Mas o Eliezer não quer acreditar, gente. Aquilo que eu falei, ele tava muito orgulhoso que tava tudo isso acontecendo com ele. Ele tava amando. Ele tem uma decepção nata quando ele vê que era zoeira. Cês vão ver o estado que o Eliezer ficou. Mas eu aqui olhando de fora, tenho certeza que ele não tem a ver com a brincadeira ou pegadinha em si. Tem a ver com a decepção de ter sido enganado no momento que ele achou que ele tava no auge, bombando. Olha como a Camila fala também. Não, nada disso. Os caras te zoaram, seu trouxa, seu otário. Isso não conta muito. Imagina se eu ir volando no final da pegadinha, em vez de falar sorria, você tá sendo filmado no programa de TV. Falar assim, ah, eu trouxão, peguei você, você vai ser zoado, vai dar vida agora. Não, ninguém fica feliz com isso. Ela chega feliz, mano, sou muito trouxa, mano. Se ela ser de trouxa, aí o vídeo já fica meio assim. As pessoas ficam nervosas. Solta. Tá uma baju aqui. Tá todo mundo zoando com a sua cara. Tá todo mundo zoando com a sua cara. Não gostei dessa brincadeira. Olha como ele fica. Quando eu escolhi o Eliezer foi porque é a pessoa mais legal, a pessoa mais brincalhona da casa. Pausa. Sabe quando dá ruim e você tem que se explicar? Tipo, na escola ou no grupo de WhatsApp da família. Você faz uma besteira, gente, um suorzinho pingando aqui. Aí, o que mais ele poderia falar? Não sei, meu, o Eliezer é um cara muito legal. Por isso que eu fiz essa brincadeira aqui. Porque ele é legal. E olha como ele fala legal. Volta aqui. Ele... Legal. Volta aqui. Legal, a pessoa mais brincalhona da casa. Ele que fez. Olha, Paulo, meu, você precisa de estunga vermelha, mano. Paulo, estunga vermelha. Olhando o bigfone do abajur. Mentira. O meu Deus não fala. Mas se ele falasse, ele ia falar que o Eliezer ainda não abriu a boca. Porque ele ainda não tá acreditando que foi zoeira. Ele tá assim, ó. Tentando se agarrar o sonho que tá indo embora. Ele não quer largar de jeito nenhum esse sonho. Ia acontecer comigo, mas não. Ele tá agora... Agora... Agora eu vou dar moral pro Eliezer. De fato, ele está sendo ridicularizado nesse momento. Porque tá todo mundo rindo dele. E ele tá de sunga vermelha. O que piora ainda mais a situação toda. Isso aqui é maravilhoso. Isso daqui... Juro, gente. Isso aqui podia fazer capinha de celular. Dessa cena aqui. Não podia. Denis, o Pimentinha e Debbie do Mundo do Didi, cara. E a mulher do Lucas, mal orgulhosa. Achando que o Eliezer vai gostar. Você viu que ele é bom? Olha aí, rapazeiro. Ele fez aquele abajur. Com o sorriso todo orgulhoso do marido. Mal sabe que ele tá a um milímetro de tomar uma piaba na cara. E ela toda... Ele é o máximo. Olha o que ele faz com um abajur. O que é uma vantagem. A maioria dos homens não fazem nada com abajur mesmo. Eu só sei o abajur pra me liga e desliga. Eu não sei fazer mais nada com abajur. O Lucas é um cara diferenciado. Solta. O povo escorreu. Todo mundo ri da cara dele. Obviamente ele vai ficar... Olha, parece que ele gostou. Paz aí. Não parece que ele gostou? Olha a carinha dele. Em um certo momento, você acha que ele gostou. Será que ele gostou? Vamos ver. Gostou ou não gostou? Saiu. Andou. Veredito. Não gostei. Pausa. Ele fez igual o jurado do Top Chef, né, mano? Você viu que eu fiquei preso aquele... Deu entender que tava bom e... Não gostei. Não é verdade? Aê, Felipe. Felipe Bronze. Mano, vou te dar uma dica só, hein? Entre nós. Eliezer, jurado Top Chef 2020. Anota essa aí, mano. Só proíbe a sunga vermelha e fala que não tem bigfone. De resto, ele vai mandar bem demais, né? Solta. E eu achei que o Eliezer fosse a pessoa mais tranquila pra gente brincar. Ele ainda tá elogiando o Eliezer. Isso que você sabe que você fez uma besteira monstra, né? Você sabe que você tá ferrado e tem que ficar elogiando o pop, né? Olha, cara. Justamente o contrário. Pausa. Essa é a cara que deu ruim. Né, meuzinho? Todo mundo viveu um momento triste na história do Brasil. E a gente não viu uma cara tão... Deu ruim como essa. Quer saber como seria esse momento? Mostra aí. Desculpa, Eliezer. Foi mal, cara. Não, não, não. Levantou na treta. Não gostei. Amor, amor. Não gostei. Eu não perdoo. Pausa. Eu não perdoo. E mais uma frase que eu só tinha ouvido até hoje é no Jaspion. Não perdoo, Espada Olímpica. Não é verdade? Aliás, tem Jaspion no Play Plus. Você sabia o que tem Jaspion no Play Plus? Porque é o mais legal do mundo ter Jaspion no Play Plus. Aí vocês vão ver de onde o Eliezer tirou. Não te perdoo, Espada Olímpica. Solta. E olha a cara. Eu gostei. Você tá no seu direito. Você tá certíssimo no seu direito. E tem a versão dele e eu tenho a minha. Ele tá olhando com os olhos dele de forma que ele montou a brincadeira. Agora ele tem que pensar da forma que eu entrei no... Pausa, mano. O Eliezer tá oleoso de tanta raiva. Você tá vendo? O bicho ficou na sudorese. Sudorese de raiva, mano. Ele tem que olhar pelos meus olhos, olho do outro, olho... Era só uma brincadeira. No quarto e vi a situação, entendeu? Ficou pesado e eu não gostei. Tem razão, desculpa. Ele me colocou como bobo, tá? Como bobo. Isso não se faz. Pausa. Ele não colocou. Vamos falar a verdade? Ele não colocou. A casa toda reagiu e deixou ele nessa situação. Mano, eu cairia. Qualquer um cairia. Mentira, eu tô tentando ser legal, mas eu não cairia de jeito nenhum. Eu tô tentando daquela moral, Eliezer. Mano, tamo junto. Eu não cairia de jeito nenhum, solta. O que começou com uma brincadeira e a gente... Essa brincadeira idiota, meu Deus. Não, você tá certo. Você não tem que aceitar mesmo, não. Tá certo, acabou esse assunto. Tá bom? Chega, Eliezer. Vamos. Chega. Já deu, meu. Já deu. Pausa, a mulher dele vai e tira ele. Já deu, Eliezer. Vambora. Só faltou ela falar, não se mistura com essa gentalha. Vamos. Não é verdade? Solta. Não deu, meu. Já deu. Ficou mal? Foi uma brincadeira, mas foi uma coisa que eles já tinham vivido. E foi muito de mau gosto. Ele já vinha mandando várias já, então vai acumulando e essa de hoje foi imperdoável. Todo mundo tá brincando. Pausa, foi imperdoável, mano. O Eliezer ficou seis minutos sem falar. Imperdoável. Juro. Vai pra fazenda, mano, pra ver como é que esse fubá rola. Não, imperdou seis minutos sem falar. Foi realmente muito imperdoável. Solta. Não tá segurando a onda, mas quando passa de um limite assim que a pessoa... Acredita e não sei o que... Na mesma hora que vocês viram que ele acreditou, já era pra ter falado... É, mentira! Pausa. É muito bom. Ela virou meio que o sommelier da zoeira, né? Ela falava como é que todo mundo tem que se comportar. Ó, coisa que ele falou que é... É, mentira! Ninguém faz isso. De alguma vez você já zoou algum amigo seu quando ele descobriu? Quando ele cai? Mano, aí é que é a melhor hora que existe. Não existe um ser humano que tava fazendo um prank. Tava fazendo uma pegadinha que quando o cara cai chega e fala... Mentira! Não tem. Aí que você fica... É, isso mesmo, é isso mesmo. O cara começando... Só meliê ruim da zoação, ela. Só... Não sei o que. Aí vocês deixaram ele vir pra casa toda... Imperdoável. Ele andou pela casa inteira mudo, meu senhor. Imperdoável. Imagina se fosse você. Não, mentira, mas... Não, mentira, mas... Não, mentira, mas... Foi... 14 anos sem falar. Ele ficou 6 minutos e tá fazendo esse drama todo, mano. Deixa quieto. Imagina. Deixa quieto. Não tem que me esquecer. Agora ficou um climão por causa do Lucas. Por causa da brincadeira infeliz do Lucas. Infeliz. Uma pessoa que não sabe brincar, ela não tem que brincar. Eu falei, quando você quiser, se você quiser, eu adoraria te ouvir, adoraria pedir desculpas. Pausa. O Lucas não é bom participante de reality show. Eu adoraria pedir desculpas. Isso nunca foi falado antes num reality show da Record. Essa frase nunca foi proferida. A gente quer ver treta. A gente quer que o Eliezer fale, ah, tu me fez de boa. Mas você fala assim, ei, trouxão mesmo. Cadê o Diego e o Cristo? Cadê o DH, o Roy? Diego, Diego, Diego. Você tá me machucando com a minha fé. Você tem filho, ó... Você tem filho? Você tem filho, ó... Você tem filho, ó... Você tem filho, ó... Cadê? Cadê os caras pra dar uma treta pura? Você é um arrombado? Você tem filho, você tem filho. É disso que a gente sente falta. Solta. Desculpas. Desculpas de novo, tá? Eu vou pedir um favor. Nesse momento eu não consigo conversar. Claro, claro. Eu não estrei a minha cabeça. Isso não é briga de reality. Nesse momento eu não consigo conversar. É mais civilizado que uma família normal. Não é? É de graça. Tranquilo, monstrão. Pausa. Pausa aí. Fica tranquilo, monstrão. Tamo junto, mano. Seis minutos aí sem falar. De sunga vermelha, andou pela casa inteira. Mas tamo junto, cara. Foi muito ofensivo essa pra você. Solta. Não dá. Entendeu? Não dá. Eu tava ali deitado, tomando sol na minha, tranquilo. E o cara veio e me desestabilizou, entendeu? Respeito é diferente de brincadeira. Essa frase é ótima. Se você chamar o cara de idiota, de burro, é uma coisa. Se você fazer uma brincadeira, é outra. Não quero nem entrar em detalhes. Porque você não tem nada a ver com o problema. Pausa, eu tive um pouco de dificuldade pra compreender essa frase do Eliezer, né? Eu acho que foi profunda. Mas é que é profunda demais pra mim. Eu não consigo entender. Mas definitivamente pareceu daquelas que dá pra mandar pelo Facebook e tudo mais. Não pareceu? Bota uma árvore assim numa paisagem, assim, um pôr do sol, uma árvore seca, né? Escreve as letras. Eliezer, pá. Eu ia gostar de receber isso aí. Solta. É uma coisa, você fazer uma brincadeira é outra. Não quero nem entrar em detalhes, porque você não tem nada a ver com o problema. Não, é só pra te falar que não é de verdade, entendeu? É de verdade, de coração. É muito fácil falar que vocês não foram prejudicados. Prejudicado? Fica de verdade. Como você tava tomando sol aqui na boa, gente? Como eu não fui prejudicado? Eu amo isso. Pausa. Eu fui prejudicado. Aí a Camila, como você foi prejudicado? Eu tava aqui tomando sol, cara. Acabou a explicação do porquê que ele foi prejudicado. Foi nisso que o Eliezer foi prejudicado, meu zinho. É muito prejudico isso pra uma pessoa, não é? É muito prejudicial. Eu tava tomando sol. Aí você fica esperando o resto, mas não tem. É isso só. Como eu não fui prejudicado? Tava aqui tomando sol. Ele perdeu dois minutos do sol, que foi a hora que ele ficou lá dentro. Não vai fazer tanta falta a vitamina D assim, dois minutos, Eliezer. Não foi prejudicado, não, mano. Relaxa. Solta. Fica de verdade. Igual se eu tava tomando sol aqui na boa, gente. Como eu não fui prejudicado. Como eu não fui prejudicado? Vejo nem mais como brincadeira. Pausa. Chega a Nicole e o Bimby. Olha o clima facial deles. Parece que eles tão dando depoimento pra um acidente, não parece? Pegou fogo no prédio. O bombeiro Brian nos resgatou. A Nicole tá assim, ó. E o Bimby assim, ó. Mano, é só por causa da brincadeira. Eles tão com uma cara e foi muito pesado, mano. Solta. Eu já vejo ele tentando diminuir o Eliezer na frente de todo mundo, ridicularizando. É. Fica assim não, Eliezer. Meu Deus! Meu Deus, ele chorou! Eu sabia que ele chorava! Ah, gente! Que dó que deu! Ele chorou, meuzinho! Mas eu vou chamar a atenção de vocês pra uma coisa muito peculiar sobre reality shows. Na vida inteira, todos os seres humanos não reality show, quando chora, o que que faz? O que é a primeira coisa que você faz quando você chora? Você bota a mão, você veste o óculos, você vira a cara, você... Segura, né? Sabe quando o beijo fica assim, ó... Você segura, que você não quer chorar, né? Na frente de todo mundo. Já o choro de reality show é o seguinte. Ele arranca o óculos na hora de chorar. Olha, solta! Pra todo mundo ver! Pra todo mundo ver! É maravilhoso! Eu vou chorar! Não é? Ele aproveitou a emoção, Eliezer não é bobo, não. Olha pra mim! Aí, pronto, virou isso aí agora. Virou isso aí, pausa. Aí todo mundo fica com dó. Aí o Lucas virou um vilão. Fez Eliezão chorar, meuzinho! Coitado do Eliezão! Poxa vida! Porque é igual criança. Criança se cai, bate o joelho e ninguém fala nada e ela quer atenção, ela fica ali esperando. Até alguém olhar ela e ela... Imagina então se a criança cai e você chega lá e fala, aê, trouxa, caiu! Trouxa, rala esse joelho. Que é o que todo mundo fez com Eliezer, né? Aê, trouxão, caiu no big phone, o cara chora de... lógico, desesperado, mano. Solta! O que é que a gente tá falando emocionalmente? Tadinho, mano! Ele vem de um costume de umas brincadeiras muito pesadas. Aí acabou a brincadeira, né, mano? Aí acabou, né? Chorou? Quebrou, pagou, chorou, parou. Eu não me arrependo de brincar. Eu me arrependo de ter feito... Pausa, é muito... Olha essa pose desse gordinho, sapeca, pedindo desculpa, Júlio. Posso falar uma coisa? Eu assisti a não sei o que seja, essa aqui é a hora que ele chega lá pro subprefeito ali da comunidade e tá prestes a tomar tapa na cara, sabe? Ele faz exatamente isso, ficava com o braço pra trás. Sim, pois não, pois não. Solta, mas o caderninho da cabeça... Não, não, tapa na cara dele, tá igualzinho, meuzinho. Solta! Feito a escolha errada com quem brincar. É difícil pros adultos entenderem a nova geração, né? Esse adolescente aí tá fazendo pranks, né? Difícil pra eles entenderem como funciona a cabeça. Solta aí. Desculpa, então. Carinho no detalhe também. Desculpa, também tem feito... Pézinho, desculpa, pezinho. Desculpa, eu tenho que... Agora já começa a ficar meio triste, meio deprimido com essa situação toda. Pô, porque na verdade é o seguinte, gente, foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Olha, a Camila, a mulher do Eliezer, pegou uma pilha muito forte em cima da cabeça dele. O Eliezer ficou triste, não precisa ficar triste, Eliezer. Ninguém te acha burro nem nada, mano. Dá pra entender exatamente o que passou pela sua cabeça. Dois big brothers nas costas. Pelo amor de Deus, dá pra entender. O Lucas mandou bem pra caramba na brincadeira e pronto. Tem que todo mundo ficar feliz. Aliás, eu já sei o que falta pra Eliezer ficar feliz. Presta essa perna aqui, meuzinho. Você vai ser a minha Debbie. Eu sou o Lucas. Vem aqui. Estúdio aqui, ó. Parede do estúdio. Você é a minha Debbie. Faz cara de Zacarias. Atenção, Eliezer. Foi apenas uma brincadeira. Ninguém acha que você é burro. Fique feliz, Eliezer. Eu gosto de falar Eliezer aqui, Debbie. Eliezer, Eliezer, Eliezer. Eu sou o rapaz de ficar uma meia hora aqui só falando. Eliezer, Eliezer, Eliezer.